Música Bem-vindo ao Planalto News na TV Planalto, na cobertura especial do concurso da mulher mais bela, a mais linda de Chidrolândia E nós vamos aqui mostrar pra você quem foi, mas primeiro vamos aos nossos parceiros JPEG Gráfica Comunicação Visual, fachadas, painéis, todos impressos em geral Rua São Paulo, número 481 no centro, telefone 3272 5032 O seu sucesso é a nossa satisfação Olha que noite maravilhosa, que noite de desfiles lindos Dessas mulheres de 45 a 59 anos deram um show Você vai ver agora um pouquinho de como foi esse desfile Música Música Agora, provoquei a senhora Ana de Souza, Lídia Bárcia Rodrigues e Sônia Brasileira Música 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 A filha de Lourdes da Silva e Pedro da Silva é separada de Chico, em 45 anos de debate. A filha de José Correia de Lucia, ou a Caroleira, e na dona Clux e a Páliva, a minha casada tem três chines e dois netos. O seu sonho, a sua filha de casada, tem três chines e um netinho, com o nosso sete chines e quinze netos. A Chico Pereira tem o maior sonho de estar na passarela, mas o seu sonho, 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 o seu sonho. O seu sonho, 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 o seu sonho. Viu só? Deram um verdadeiro show de talento na passarela, mas infelizmente nem todas podem ganhar, mas todas são vencedoras. A Chico Pereira tem o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho. Irmão! 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 Ir de Cidrolândia do ano de 2015. Muito bem amigos a TV Planalto, Planalto News vai ficando por aqui no próximo ano nós mostramos mais pra você desse evento que está se tornando um evento obrigatório para o mês de março, o mês da mulher você está no Planalto News na TV Planalto. Um grande abraço